... para os diretores convidarem os pais, né? Convidarem vocês para sempre fazerem essa apresentação, ainda mais hoje, no Dia Nacional de Combate às Drogas. Muito obrigada mesmo, tá? Depois, com mais oportunidade, nós vamos conversar sobre esse projeto. Tem um livro e tem apresentação. Tá? O telefone tá aí, vocês vão voltar de novo, né? Se Deus quiser. Parabéns. É uma coisa muito importante, criamos de 10 anos, está envolvido com droga, o que a gente quer. Muito obrigada, muito obrigada. É importante que todo mundo se liberte, tá? Tchau, obrigada. Fica aqui comigo. Vamos pra desenho! Quando eu ganhar muito dinheiro. Os cavalos estão ansiosos, o grande prêmio já vai começar. Os cavalos se posicionam. Esse é Lifeling, Ciclone, Bobo, Slippy, Flashy e Slippy Head. É um mil! Quanto, Marquinhos! Agora os jockeys falam com os cavalos, mas estes ficam calados. Não respondem nada. Vai ser dada a largada. Partiram! Pose está na frente com os outros cavalos juntos, atrás do Lifeling, com Slippy Head em último lugar. Agora estão indo para a primeira curva, as posições permanecem as mesmas, com Pose na frente, Slippy Head em último lugar. Estão chegando à reta final. Mas o que é isso? Slippy Head está começando a dar depressa e passando pelos outros. Acabou de assumir o verso. Slippy Head no segundo lugar. Agora está em décimo. É bem, isso! Nome. Oitavo. Sétimo. Vai, vai, vai! Sexto e meio. Ele está passando direto por todos. Aí vem eles na reta final. Slippy Head ainda está correndo e passou para o terceiro lugar. Está em segundo agora. Pescoço a pescoço com o líder. Meu Deus, que chegada. Poucos metros para o final. Slippy Head estica à cabeça na linha de chegada. Slippy Head cruza a faixa final. É o vencedor, Slippy Head. Eu estou tão feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fazenda da Pet Roku Amendoim grátis Pari Companhia de Bondes Confortáveis Casa das Solteironas Casa dos Solteirões Loja de Departamentos Loja de Roupas Casa dos Solteirões Exposição da Bat Book Somente uma semana começa 31 de maio e termina 31 de julho Com licença Claro Com licença 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 Had their day of indecision Doubting foes would smile Take the aeroplane When it first began It was called insane By most every man The inventor's good intentions Bring a lot of new inventions And we have to keep in style Carros do futuro Um carro pequeno para uma família grande Carro extremamente confortável Carro para a família inteira Primeiro primo Segundo primo Terceiro primo Sogra Banco de trás independente Pelo amor de Deus Por que não olha por onde anda Eu nunca vi um motorista tão ruim Toda minha vida Rodas independentes Carro para Narigudo Utensílios domésticos úteis Carrinho de bebê para quíntuplos Maravil moment à entrar O que é que é oミー Together doors Por que não me engano? Para권 strips deравствуйте O que é que é que eu vejo? E que é de mim? Intervalo. Saída. 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 Intervalo. Saída.